Olá pessoal, hoje trouxemos a aula de grandeza direta e inversamente proporcional do nono ano. A aula já foi dada durante a semana para vocês, o professor já explicou essa aula e nós vamos dar uma retomada para vocês dar uma lembrada para estar realizando as atividades, os exercícios propostos, correto? Então, olha lá, vamos lembrar, grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, preço, a idade, a temperatura e entre outros. Aqui a gente pode observar alguns exemplos, a gente pode contar uma caixinha de lápis, um grupo de pessoas, um grupo de prédios na cidade, né? Então, tudo que a gente pode estar contando ou medindo, certo? Aqui, a grandeza diretamente proporcional, a gente pode ir lá, a grandeza 1 e a grandeza 2. Vocês estão observando aí no quadro? Se a grandeza 1 aumenta, a grandeza 2 também aumenta, tá? Aí, do outro lado, a gente vê que a grandeza 1, ela diminui. Se ela diminui, a grandeza 2 tem que diminuir também, tá bom? Então, quando uma grandeza aumenta, a outra também tem que aumentar. Se uma grandeza diminui, ela também tem, a outra também tem que diminuir. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional, tá bom? Aqui, a gente trouxe um exemplo dessa grandeza proporcional. Se 3 cadernos custam 8 reais, o preço de 6 cadernos custará 16. Observem que dobramos o número de cadernos e também dobramos o valor do caderno. Confira a tabela. Então, olha lá, de um lado, a gente tem 3 cadernos. Então, 3 cadernos, ele custa 8 reais. Então, a gente dobrar esses 3 cadernos para 6 cadernos, o valor também vai aumentar. Olha lá, 16. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. 8 vezes 2 é igual a 16. E a mesma coisa com 12. Olha lá, temos 12 cadernos que custam 32 reais. Se a gente dobrar a quantidade de 12, 12 vezes 2, dá 24. E 32 vezes 2, dá 64. Então, os dois quadros, ele aumentou, né? Tanto do caderno, como o valor do objeto. Continuando. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Na mesma condição, quantos litros o carro percorrerá com 60 litros e com os 30 e 20 litros? Então, por exemplo, olha lá, temos o quadro do litros, né? Olha lá, 30 litros. Se a gente usou 30 litros, a gente percorreu 300 quilômetros. Se a gente dobrar esses 300 litros de gasolina para 60, vai aumentar o quilômetro. Olha lá, 600 quilômetros. Se a gente continuar dobrando, olha lá, 120, né? Dos 120 litros de gasolina, a gente vai andar 1.200 quilômetros. Tá bom? Então, é isso. Dobrou de um lado, dobrou do outro, tá bom? Aumentou de um lado, aumentou do outro, tá bom? Nós temos também as grandezas inversamente proporcional. Diferente do que a Priscila já falou na anterior. Olha aqui a grandeza 1 e a grandeza 2. Na grandeza 1, ela aumentou. Aí, a grandeza 2 diminui. Isso aqui é a grandeza inversamente proporcional. Aqui, mesma coisa. A grandeza 1 diminui e a grandeza 2 aumenta. Vamos aos exemplos. Vamos aos exemplos. Exemplo. Um pedreiro constrói um número em 24 dias. Considerando que todos os pedreiros possuem a mesma velocidade, né? Trabalham da mesma forma, no mesmo tempo. Vejamos o que acontece quando dobramos a quantidade de pedreiros, tá? Então, aqui tinha 1, olha lá. 1 pedreiro construiu em 24 dias. Tá vendo a diferença, né? De valores. Aqui, 2 pedreiros, gente, olha. Diminuiu o dia. Olha que interessante. Por quê, né? Ó, aqui divide, né? Nós temos aqui, na verdade, olha, 2, né? E aqui, a multiplicação e aqui a divisão. Ó, 1 pedreiro, 24 dias. Aumentou mais 1 pedreiro, né? Nós temos aqui a metade, que é como se fosse uma divisão. 12 dias, tá? Grandeza inversamente, proporcional. Olha lá outro exemplo. Continuando. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros, né? Aqui são 6 litros, aqui nós vamos usar de 3. Quantas são necessárias? Então, vamos lá, ó. Vasilha, 30 litros, ó. 6 vasilhas, 30 litros. Vezes 2, 60 vasilhas. Aí aqui, olha só. Se aqui deu 60 vasilhas, aqui eu vou usar 3. Dividiu. A grandeza aqui, ela é inversamente proporcional, né? Porque aqui nós usamos 6 vasilhas, nós conseguimos... 30 vasilhas, nós conseguimos 6 litros. Aqui, 60, divide. Aí a gente consegue 3 litros. Por que que é inversamente? Porque aumentou de um lado e diminuiu do outro. Então, essa foi a aula, né? Do nono ano da nossa semana. Continue tirando foto, tá bom? Mandando pro tutor da sala. Qualquer dúvida em relação às atividades, pode estar chamando o professor, tutor, ou até mesmo a professora do atendimento. Tá bom? Obrigado e até a próxima aula. Até a próxima, pessoal.